Olá amigos, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu vou fazer um delicioso empadão de camarão. Esse empadão aqui, ele sai aqui pelo preço de 10 a 12 reais para vender no marmiteczinho. Esse empadão fica muito crocante e cremoso por dentro. É um empadão para você vender aí ou degustar aí no seu final de semana. Então, se você quer saber como eu fiz esse empadão, não saia daí não, que logo após a nossa vinheta, eu vou estar passando os ingredientes que nós vamos fazer essa delícia. Vamos lá? Bom pessoal, os ingredientes que nós usamos foram 150 gramas de banha, 250 gramas de margarina, aqui tem um ovo, mas foi dois ovos que eu usei e um quilo de farinha de trigo. Também coloquei uma colherzinha de sal, uma colher de sopa, para aí temperar a nossa massa. Então vamos lá ao nosso modo de preparo. Bom pessoal, vamos ao nosso modo de preparo. Primeiro vamos colocar o trigo, muito fácil fazer essa massa aí. Eu vou colocar a minha banha e depois a minha margarina. Vou dar uma pré-misturada. Uma colher de sal, colher de sopa. Essa massa dá para fazer o empadão grande também, pessoal. Vou acrescentar um ovo e agora nós vamos sovar. Olha, acrescentei mais um restante da massa. Pessoal, eu estou falando ao todo, ao todo eu gastei 250 gramas de margarina e dois ovos, porque o interessante é você perceber o ponto da sua massa. Ela tem que ficar uma massa úmida, mas não muito molhada. Não muito encharcada, né? Então você vai misturando ela, apertando ela, não é sovando, apertando ela para ela homogenizar. E quando ela estiver no ponto que você apertando ela, ela se juntar, se formar uma bolinha com ela, aí você vai quebrar. Se ela não esfarinhar, é porque é esse ponto aí, para você ter um empadão que desmancha na sua boca. Com a massa e não fique, não fica muito encharcado. Olha, acrescentei mais um ovo, totalizando dois ovos nessa receita. E aí pronto, é só dar uma apertada. Está pronto a nossa massa. Olha aí, apertei, ó. Fica montadinha. Pronto, ó. A massa boa de trabalhar, olha, até na mão você consegue abrir. Aí, agora nós vamos modelar, colocar nossa massa no marmitex. Olha, pessoal, primeiro vamos fazer um fundo, um fundo aí, aproximadamente de um, aí um dedo aí, pessoal, de colocar para sustentar o nosso recheio. Você pressiona a sua massa no fundo. É muito simples de fazer, olha, vou fazer mais um, pressiona e depois é só você colocar. Aí você pode variar no seu recheio. O meu recheio aqui, pessoal, é um recheio de camarão, olha, que eu fiz. Eu vou estar deixando a receita dele aí na descrição do vídeo, o link para o vídeo desse recheio. Esse camarão cremoso aí, mas fica aí da sua escolha aí. Se você quiser colocar outros tipos de recheio, suporta muito bem. E essa massa aceita aí, um recheio de frango, palmito, você pode variar aí na criatividade. Você vai dar uma leve pressionada para acertar esse recheio aí. Olha, acertou o recheio. E aí, pronto, vamos para fazer a nossa tampa, pessoal. Pronto, já está lisinho esse aqui. Esse empadão, pessoal, olha, você... Também dá para você fazer, congelar, vender eles congelados também. Trabalhar com eles congelados. Que... Você pode pegar as encomendas, oferecer aí para o pessoal. E... E está entregando ele para a pessoa assar em casa, entendeu? É bom de trabalhar dessa maneira, dessa forma também. Que você já sai com a venda certa. Eu fecho a tampa do empadão assim, pessoal. Coloco um saco prástico. Abro a minha massa. E entre o prástico, eu vou estar abrindo. Fica muito mais fácil. Vou estar abrindo aí a minha massa. Olha, é muito fácil. A massa não vai grudar. E você consegue ela abrir em uma espessura bem fininha para a tampa não ficar muito grossa. E dessa forma, você consegue fechar. 3, 4, 5, até 6 empadões de uma vez só. Isso aí te dá agilidade no processo aí de fabricação do seu salgado. Olha, vou colocar aqui. Como o meu prástico é pequeno, eu vou fechar dois. Depois eu vou estar fechando o outro. Olha, com o auxílio da faca, pessoal. Você faz o acabamento. Eu gosto de fazer o acabamento do empadão. Que dá aí um enfeite legal. Empurrando as bordasinhas dele para dentro com cuidado, pessoal. Olha, vou empurrando as bordasinhas dele para dentro. Para ficar abaixo do encaixe da tampa. Entendeu? Olha. Ela ficando abaixo do encaixe da tampa. Dá um acabamento legal e mais profissional aí no seu empadão. Pronto, olha. Muito legal. Agora, se eu fosse congelar, ele já está pronto, pessoal. Você pode congelar ele assim, do modo que ele está. Ou levar, ou pincelar ele com gema. Entendeu? E congelar também, ele já vai pronto. Aí a pessoa só vai assar em casa. Como eu vou assar o meu, eu vou pincelá-los. E vou levar ao forno. Forno 200 graus, pessoal. Aproximadamente 25 a 30 minutos. Aí eu vou estar assando aí o meu empadão. Agora eu vou dar um acabamentozinho com a salsa. Para finalizar. E ficou assim, pessoal. Então, o empadão, depois de assado. Veja aí que delícia, crocante. E com esse recheio aí, muito cremoso. Olha, que maravilha. Bom, pessoal. Está aí, mas essa receita aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Façam aí. E façam com sucesso. É uma boa receita. E você gostando aí, deixe o seu joinha aí. Continue compartilhando aí. Está me ajudando muito nas redes sociais. Se você é novo no canal, se inscreva aí. Clique no sininho para receber de primeira mão todas as novidades. E quero agradecer aí a todos os inscritos do canal. E a interação que vocês estão fazendo aí. E um abraço para todos. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti